Música Olá a todos, então como é que é? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal um daqueles vídeos que eu raramente aqui faço que é um vídeo de aquisições de videojogos em formato físico neste caso que vão ser jogos de PC e Playstation 3 Ok, ok, eu não sei o que é que muitos vão dizer Videojogos de PC e Playstation 3 em formato físico, em 2019 porque não videojogos em streaming ou então da Playstation 4? Meus amigos, a resposta é muito simples eu não uso serviços de streaming e Playstation 4 é coisa que ainda não tenho Um dia mais tarde, quando me der na Realgana poderei comprar uma, mas para já estou a colecionar para jogos Playstation 3 Outra coisa é que isto não é propriamente um daqueles vídeos de aquisições extremamente grande porque eu só tenho aqui 4 títulos eu tenho andado a comprar poucos jogos principalmente para a Playstation 3 porque ela ainda está variada por isso não faz muito sentido estar aqui a comprar jogos e depois vou amontoando e aqueles que já comprei não vou jogar por isso é melhor ir comprando apenas um ou dois daqueles que eu vou encontrando assim uns preços mais a notas e obviamente que sejam videojogos que valham a pena mas sem mais conversa fiada, sem mais enrolação de chouriços vamos passar àquilo que realmente interessa que é para isso que vocês vieram ver este vídeo que são os videojogos propriamente ditos vamos então aqui passar já ao primeiro videojogo que é obviamente um jogo de PC é um jogo de corridas que mistura Fórmula 1 e Superbikes e basicamente isto é um jogo que não é propriamente a nível gráfico não é um primor, digamos assim estou a falar do videojogo GP vs Superbike este é um daqueles jogos bem desconhecido e se vocês estão aqui à espera de um jogo daqueles com gráficos exuberantes esqueçam porque este jogo é até bastante retro aqui o nível gráfico não é propriamente a melhor coisa a jogabilidade poderia ser melhor pelo menos para aquilo que eu já experimentei mas também não é nada mais este é daqueles jogos que traz uma certa nostalgia porque na altura em que este jogo foi lançado os videojogos ainda não eram o que são hoje e apesar de tudo tem aqui qualquer coisa que pelo que eu já experimentei pelo menos me fez gostar do jogo este foi uma compra às cegas eu confesso que este aqui comprei porque estava a um preço baratoso e como eu gosto de jogos de corrida decidi experimentar e de certa maneira até nem fiquei desapontado apenas estava à espera que os gráficos apesar de retro fossem um bocadinho melhores mas de qualquer maneira é um jogo que pelo que eu já experimentei não é péssimo todo mas obviamente não vou poder falar muito a fundo sobre isso porque ainda não terminei o jogo ainda não experimentei tudo basicamente ainda só joguei uns 10 ou 15 minutos e aquilo que eu estou aqui a falar sobre este videojogo é apenas aquilo que eu já experimentei este próximo videojogo é um que eu desconhecia completamente mas é um jogo de estratégia e eu até gosto de jogos de estratégia e apercebi-me que ainda não tinha comprado nenhum jogo de estratégia aqui para a coleção e decidi porque não este jogo parece ser interessante e é um jogo que eu não ouço as pessoas a falarem e até traz aqui uma slipcover que é o jogo Crooks The Big Heist lá está tal coisa os videojogos são bons porque neles nós podemos fazer aquilo que nos der na real gana e não vamos sofrer consequências na vida real por isso e este é um videojogo desse tipo basicamente eu não sabia também muito o que esperar sobre este videojogo estava a um preço também bem janota bem baratoso é PC basicamente vocês já não veem jogos de PC e à venda nas lojas e quando os veem são sempre meia dúzia e normalmente são sempre os jogos mais recentes e aqueles mais caros este aqui por acaso estava a um preço estava a menos de um euro por isso acho que também não foi assim propriamente uma fortuna mas pelo que eu experimentei é um jogo bastante interessante só que lá está eu ainda não joguei o jogo até ao fim apenas experimentei uma meia hora de jogo mas pelo que eu experimentei até agora foi uma boa surpresa e isto às vezes até é bom nós comprarmos jogos sem conhecermos muito daquilo que vamos jogar até um pouco como nos filmes porque somos surpreendidos às vezes negativamente é verdade mas este jogo e aquilo que eu vos mostrei anteriormente por acaso foi pela positiva pelo menos a meu ver e agora vamos passar àquilo que realmente interessa que são os jogos da Playstation 3 que eu sei não é a Playstation 4 mas como ainda não tenho a Playstation 4 vou comprando jogos da Playstation 3 e eu sei que não são muitos mas como estou sempre a dizer poucos mas bons e a qualidade é que interessa são apenas dois jogos mas bastante bons e tendo em conta que cada um deles custou apenas 5€ acho que é bastante bom mesmo para um jogo de Playstation 3 e o primeiro faz parte de uma já saga e saga é essa que eu tenho o primeiro também pelo Playstation 3 não tenho o segundo não tenho obviamente um quarto mas consegui agora arranjar aqui o terceiro que é o Uncharted 3 Drake's Deception eu acho que não vale a pena perder muito tempo a falar deste videojogo porque já praticamente toda a gente que gosta de videojogos conhece esta saga basicamente isto é uma espécie de Indiana Jones dos tempos modernos é uma espécie de Tomb Raider versão masculina para os videojogos e é sem dúvida um jogo bastante bom eu sei que é um jogo bom eu já vi gameplays eu já vi partes da história e apesar de tudo apesar da minha Playstation ainda não estar ali a 100% consegui jogar um bocadinho e pelo bocadinho que eu joguei sem dúvida que este é daqueles jogos que merece a atenção que lhe é dada e o falatório que é gerado em volta dele e vamos terminar aqui com um grande com um jogo de mundo aberto por 5€ acho que vale sempre a pena seja para Playstation 3 ou para PC ou Playstation 4 não interessa para mim eu sou daquele género de pessoas que um jogo de mundo aberto a este preço acho que vale sempre a pena principalmente quando são jogos que nós gostamos eu já tenho o primeiro também desta saga e sim é uma saga este é o terceiro e ainda faltam uns quantos para conseguir ter uma coleção completa mas aos poucos e poucos a coisa vai andando estou a falar aqui do Assassin's Creed 3 pelo que eu sei este é daqueles jogos que dividem poucas pessoas há aquelas pessoas que acham este um bom jogo há aquelas pessoas que ficaram um bocado desapontadas pelo que eu vi este é um jogo que faz jus à saga e sem dúvida que um jogo de mundo aberto desta categoria posso dizer que é desta categoria eu acho que por 5€ é um preço bastante bom e eu acho que nós não podemos passar estas oportunidades sim eu sei que isto é formato físico mas se calhar se vocês encontrarem este jogo no streaming se calhar está ao mesmo preço ou até mais caro e como eu gosto de ter as coisas aqui na mão gosto de 5€ para um jogo em formato físico vale sempre a pena eu não tenho nada contra aquelas pessoas que preferem o formato digital cada um tem os seus gostos eu pessoalmente ainda não experimentei não quer dizer que um dia não experimente e que venha a gostar mas vou sempre querer ter aqui algumas edições em formato físico porque lá está são nossas estão aqui no formato digital nunca se sabe quando é que as coisas podem desaparecer quando é que as coisas podem dar raia digamos assim quando é que pode dar alguma confusão por isso eu acho que vale sempre a pena nós termos a nossa copiazinha em formato físico bem pessoal e estas foram as aquisições possíveis eu sei que desta vez foram poucas mas é assim que as coisas funcionam não cheguei a gastar sequer 15€ em 4 jogos o que é bastante bom e quando são jogos que nós gostamos e que valem a pena eu acho que nós nunca podemos dizer que não pode ser que para um próximo vídeo a coisa seja um pouco melhor e quem sabe ser eu aí à procura daqueles videojogos que possa gostar e a bons preços se não vou encontrar aí uma molhada de jogos daqueles que realmente fazem falta por assim dizer aqui na minha coleção nunca se sabe de qualquer maneira espero que vocês tenham gostado muito obrigado por terem assistido sem mais nada para dizer vou me despedir de todos vocês com um grande abraço até ao próximo vídeo e game over para este que vocês tenham gostado que vocês tenham gostado que vocês tenham gostado que vocês tenham gostado